Logo pela manhã, o Corpo de Bombeiros distribuía à população panfletos contendo informações importantes sobre o que se deve ou não fazer em casos de risco. Após a panfletagem, uma simulação de desocupação por conta de incêndio foi realizada em um prédio no centro da cidade. O nosso objetivo aqui, princípio, é esse. É diminuir, é mitigar, reduzir a ocorrência de um problema maior, de um risco de desastres maior. Então a gente pede que as pessoas se conscientizem e a gente vai orientar. É lógico que num dia ninguém consegue ter toda a abrangência da ideia. Mas a gente começa hoje e a gente não vai parar por aqui. A Serenitoca e as pessoas começam a sair ordenadamente seguindo as orientações do Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil. Nesse prédio, por exemplo, trabalham 352 funcionários. Em casos de incidentes, se todos colocarem em prática o que aprenderam hoje, a chance de se ter uma situação de caos é pequena. Não utilizar os elevadores, descer ordenadamente. Então tudo isso é importante que a população treine, tanto em edifícios quanto em escolas. O importante é que as pessoas conheçam as escadas de incêndio e as saídas para que não aconteça tragédia como aconteceu na Boate Kings. A ação aconteceu simultaneamente em sete prédios. Para quem participou da simulação, a experiência valeu a pena. É muito importante, porque você pensa que sabe tudo e na hora que você se apavora, na hora do vamos ver realmente, você acaba fazendo um monte de besteiras. E eles, como profissionais que são, acabam passando sempre dicas boas para a gente, saber sair com calma, manter sempre a tranquilidade para poder não ter nenhum problema na hora da saída. E para finalizar, depois da evacuação das pessoas do local, como é de costume, os engenheiros da Defesa Civil fazem uma análise do prédio para ver se há um comprometimento de estrutura ou outros problemas.